Pra você minha filha, Natália Pereira, te amo Teve um motivo para que eu possa continuar sorrindo Teve um motivo para que eu possa continuar sorrindo Minha vida andava tão sem razão Sem qualquer sentimento, amigos então Círculos fechados de prazer e sem razão Teve um motivo para que eu possa continuar sorrindo Teve um motivo para que eu possa continuar sorrindo E agora, e agora, você surgei minha vida como alguém a quem sempre esperei Ei! Oi! Tchau! 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 Tchau!